O grande senhor da guerra Lubu, o filho íntegro do grande dragão do antigo oriente Lubu, herdou a linha de sangue dracônica e as antigas técnicas de combate. Ele é capaz de sobrepujar completamente seus inimigos quando suas três habilidades, mestre marcial, cavalo vermelho e empalamento, são utilizadas juntas em cadência. Isso lhe concede uma mobilidade extraordinária, rápida velocidade de ataque e dano superior. O grande senhor da guerra Lubu sempre será um pesadelo para seus inimigos. Habilidade passiva Mestre Marcial Sempre que uma habilidade é utilizada, a velocidade de ataque de Lubu aumenta, podendo acumular até 10 vezes. Usar uma habilidade ou atingir um inimigo com ataques normais reduzirá o tempo de recarga de empalamento. Habilidade 1 Cavalo Vermelho Ao ser ativada, Lubu irá se mover em uma direção definida e causará dano aos inimigos pelo caminho. Cavalo Vermelho pode ser utilizado até 3 vezes consecutivas. O terceiro ataque irá repelir os inimigos próximos. Habilidade 2 Empalamento Ao ser ativada, Lubu desfere um ataque especial que causa dano e aplica um efeito de lentidão aos inimigos em linha reta. Habilidade 3 Conquistador Quando ativada, Lubu recupera instantaneamente seus PV e se livra de debuffs de efeito de controle. O modo Conquistador também aumenta muito o ataque e os efeitos de resistência. Além disso, os ataques normais e habilidades que atingirem um inimigo possuirão um efeito de recuperação. Lubu é um lutador formidável. Com 3 formas de aprimorar sua mobilidade, ele é capaz de mover-se rapidamente para a fileira de trás adversária. O Supremo Senhor da Guerra Conquistador remove os debuffs e aumenta seu dano e a capacidade de regenerar PV, fazendo com que Lubu lute mais ferozmente. Algumas das melhores formas de atacar após usar o Conquistador são Combinação 1 Ataque normal, empalamento, cavalo vermelho, cavalo vermelho, ataque normal. Essa combinação faz com que Lubu lute por bastante tempo e é perfeita para batalhas em grupo na metade da partida. Combinação 2 Ataque normal vezes 3, empalamento, cavalo vermelho, cavalo vermelho, ataque normal. Isso maximiza o dano de todas as habilidades de Lubu e é ideal para combates nos momentos finais da partida. O Grande Senhor da Guerra Lubu está acostumado a virar o jogo, mesmo com poucos PV. O Grande Senhor da Guerra